Olá pessoal, Angela Santiago aqui para mais um podcast PodPet, né? Vamos conversar hoje, quinta-feira, iniciando o programa agora às 20 horas e 30 minutos e é isso. Quem é que eu trago aqui? A Suelen, Suelen Cristina da Silva, ela é a nossa veterinária aqui de Blumenau, quando eu digo a nossa, pode ser a sua, pode ser de qualquer um. A Suelen é uma querida, nós tivemos ali o imenso prazer de conhecer, eu tive o imenso prazer de conhecê-la agora, essas duas últimas semanas, no caso de um cavalo ali que a gente vai conversar, que ela nos ajudou muito, continua me ajudando e eu tenho certeza que ela pode ajudar muito mais você aí fora também, né? A Suelen, ela trabalha na EcoGarden, clínica veterinária PET, ali na General Osório. Mas a gente vai conversar com ela um pouquinho, né Suelen? Isso, isso mesmo. Oi pessoal, eu sou a Suelen, então sou médica veterinária, eu me formei ali na FURB, agora faz um ano, então eu sou ainda recém-formada, né? Eu vou começar a minha especialização em equinos, então clínica de grandes animais, né? Sim. E atualmente eu trabalho, que nem você falou, ali na EcoGarden. Eu sou plantonista, então eu tô em dias específicos lá e faço os atendimentos. Ah, mas que bom, né gente? É porque assim, ó, eu vou contar um pouquinho pra vocês como eu conheci a Suelen, como a gente se aproximou e assim, sabe aquela coisa de, parece de reencarnação que já era de tempo, uns assim. Já se conhecia, né? Aham, porque a gente se falou tanto, tanto, tanto por aqui, ó, pelo Whats, que eu disse pra ela, eu nem sei o que a gente vai conversar lá no programa. A gente já falou tanto, né? Já falou tanto. É verdade. Mas enfim, é assim, ó, eu tô com o caso de um equino pra ajudar, que vocês sabem, né, que a proteção é independente e tal, a minha proteção vai muito mais além de cachorro, de cão, de gato, né? Isso aí, se me precisasse, sei lá, se me chamarem pra tirar um, uma aranha ali da, da teia. Tira aranha também. É, eu vou, né? Mas enfim, a gente até tá colocando aqui umas imagens da Suelen já trabalhando no local, o cavalo é esse, ele é um querido e assim, me chamaram, me pediram ajuda pra esse cavalo há uns dois meses atrás já, quase três meses atrás. Eu tô de rolo com ele há muito tempo, porque, na realidade, ele é de penha, né? Ele iria ser eutanasiado, aí um jovem comprou ele, porque ficou com muita dó, que ele estava bem de saúde, aparentemente, e por que eutanásia? Porque ele é cego dos dois olhos. Ali a Suelen ainda tá fazendo a manutenção, tá limpando o olhinho e tal. Como vocês podem ver, ele é cego. Então, ele tem um tumor, a gente não sabe se é um tumor, né? Uma carne esponjosa que nasceu ali nos dois olhos. E isso veio, assim, de um ano pra cá, sabe? Que o menino, o rapaz me falou, né? E esse local onde ele tá, ele não tem como... Soluço é o nome dele, nome bem original, né? Mas, enfim, o Soluço, ele não poderá ficar lá há muito tempo, porque esse passo, na realidade, não é dele, pertence à casa do tio, da família, né? E o tio dele agora vai se especializar em gado, aliás, vai comprar gados e tal, acho que duas, três cabeças de gado vai pôr ali. Daí, o que acontece? Soluço precisa sair dali. E ele queria muito poder tratar esse cavalo e tava, assim, desesperado, né? Aí, passaram meu telefone e tal, de base, de praxe. Aí, o que que eu fiz? Comecei a correr atrás da solução. Aí, levei isso pra minha equipe de trabalho, né? Que vocês sabem que eu também trabalho com o deputado delegado de Egídio, o que que a gente poderia fazer pra estar ajudando o Soluço. E o que que eu disse? Peguei uma amiga minha, parceira, né? A Thaís, que tá sempre na luta também de trabalho e amiga mesmo, a gente vai pro local, vai lá dar uma olhada no bicho. E depois começou a correr aqui em Blumenau. Onde colocar o Soluço? Meu, pra onde que vai o Soluço? Como é que a gente vai fazer? Aí, o que que aconteceu? Eu consegui um local, né? Um local muito bom, onde parece que já tem dois equinos lá, né? Falei tudo pra ti, né? E é um local muito bom mesmo, um sítio maravilhoso. Então, o proprietário do local, ele concedeu esse espaço pra mim, pra nós, pra colocar o Soluço lá. Aí, nós vamos começar a correr atrás de como trazer o Soluço pra cá. Foi onde que entrou o Soluço? Na minha vida, na vida do Soluço. Que daí o menino lá, o Nando, ele disse, Angela, eu tenho uma veterinária que eu posso te indicar e tal, vamos conversa com ela e tal, tal, porque assim, ó, gente, eu preciso, eu preciso de exame, né? Hoje, vocês sabem que pra trazer, transportar um cavalo de um local pro outro, a gente precisa tirar o GTA, que é guia de transporte. Pra fazer isso, há um tempo atrás, precisava do exame de mormon, né? Agora, não é mais pedido. O mormon é uma doença? É uma doença que é causada por uma bactéria, a Bercodella e a Marlin, né? E ela é transmitida com os animais tendo contato com outros animais infectados, só que ela é uma zoonose, então ela pode ser transmitida pra gente também. Então, tem que tomar muito cuidado com animais que estejam com sintomas específicos, né? Por exemplo, lesões na região nasal, pneumonia, corrimento nasal, então tem que ficar muito de olho, sabe? Porque os zoonose, a gente sabe que são doenças que passam dos animais pros humanos, dos humanos pros animais. Então, por exemplo, um animal que ele é positivo pra mormon, ele precisa ser otoneseado. E a mesma coisa pra anemia, que são anemia infecciosa e equina, né? Que são duas doenças de grande importância aí que os animais que não têm cura, não têm vacinação, e elas são transmitidas por contato com animais infectados, né? Então, aí o que que acontece? Na propriedade aqui em Blumenau, já tem cavalos, né? Na propriedade onde ele está, tem cavalos. Ele era o único que não estava com o exame em dia. Mas, porém, tem um cavalo lá, o Nando tem um outro cavalo, que ele usa até pra cavalgada e tal, né? O cavalo pra esse tipo de exposição precisa estar tudo ok também, né, Suálie? Sim, precisa estar tudo ok. E lá estava tudo certo. Então, ele disse, Ângelo, provavelmente não vai ter mormon, vai estar tudo ok e tal, mas acontece que eu precisava tirar isso da minha cabeça pra trazer pro Blumenau, até mesmo por causa dos demais que estavam aqui. É, pela segurança dos animais que vão conviver com ele, né? Exatamente, é. Daí foi onde que entrou a Suálie. Aí eu falei antes com um veterinário de lá, de Penha, falei com navegantes, falei com isso, mas um custo altíssimo, gente, meu Deus, né? Porque a gente sabe que tem o custo de deslocamento desse pessoal, né? Como se tivesse o teu e tal, pra gente poder fazer isso. Mas a Suálie prontamente já mexeu os pauzinhos e deu super certo, né? Inclusive, ela também fez a anemia ali infecciosa, né? Isso, aham. E o que que aconteceu? Negativo pra tudo, né? Exatamente, ainda bem. É, veio mormo negativo. Anemia? Negativo também. Que ótimo, né, gente? Então, assim, aí eu e ela, a gente festejou muito, a gente comemorou muito. Eu senti que ela tava muito feliz também, porque eu acho que é muito gratificante pra essa profissão, quando a gente sabe que a gente consegue salvar, que tá tudo certo, né? É, que vai ficar bem, né? Então, esse, na verdade, é o maior objetivo da medicina veterinária, né? É, sim. É manter os animais saudáveis e dar qualidade de vida pra... E ajudar os que precisam também. E, infelizmente, ainda tem muitos animais que precisam de ajuda, né? Então, vem aí a importância do teu trabalho, né? É, claro, né? A importância, eu acho que, trabalha todos nós, né? É. Aí, o que que aconteceu? Animal sadio, tudo certo e tal. Ele precisa desse tratamento agora. Agora, é uma segunda etapa. Tentar trazer, a gente sabe que a gente não consegue, mas ali voltar, voltar com ele, realmente, a visão dele, né? Uhum. Mas o Soluço, ele é muito disposto, a escória corporal dele é muito boa, né? Uhum. Ele é um cavalo jovem, então, acho que tem 12 ou 13 anos, né? Isso aí. Uma coisa assim. Então, ele tem muita vida ainda pela frente. Ele deu uma miíase na orelha. Aí, aquilo, quando o menino pegou a larva, assim... Não, ele pegou, já tava começando a ficar feio, mas pela inexperiência dele naquela situação, ele começou só com os prezinhos em prata, ali passando e tal, o rosto até na época, e no final não deu nada. Aí, depois, ele começou a usar mais medicação, eu fui conversando com ele, a gente foi fazendo, tentando orientar ele daqui pra lá e tal. Deu super certo a orelhinha dele, tá? Já tá bem, né? É, já tá bem sequinho ali, já tá com tecido de cicatrização bem legal. Inclusive, eu limpei quando eu estive lá e tava assim... O spray prato ainda tava sequinho, daí eu passei a gás ali pra quando ele passasse o spray de novo, então, que fizesse, né? Que funcionasse. Tanto que vocês podem ver nas fotos ali, tá rosinha porque eu passei a gás, né? Tirou, tirou aquelas... Isso. Aqueles requícios, né? Isso, porque fica aqui, querendo ou não, quando passa o spray, fica aquela coisa grudada, né? Sim, sim, ó. Ali, ó, rosinha. Daí, depois, eu ajudei ele a passar de novo, né? A gente já passou de novo em seguida. É, porque, assim, quem tem essa ideia de ver que aquele... Parece um corte moscado. Não, aquilo ali é... Tá lindo. Tá nascendo de novo, tá começando a cicatrização, né? É, é uma cicatrização boa. E o soluço tá aí, o soluço tá na vida e tal. E eu, a Sueli, a gente conversou muito no dia. Fiquei muito preocupada que esse possível exame dá alguma coisa. E a Sueli disse, não, vai dar tudo certo. E ela me apoiando e a gente falando. A gente se apoiando juntas, na realidade. Aí, ela disse, Angela, vamos fazer tudo certinho. Também se... Ah, ela, inclusive, ela se propôs. Ela disse, se não tiver local pra ele ir, a gente vai dar um jeito pra trazer ele pra Blumenau. Mas aí começa a parte do GTA, que é a guia de transporte, que, gente, é muito burocrático, né? É bastante detalhe, né? É, é muito detalhe, é muita coisa. Aí fala com um, fala com outro e tal. A SIDASC de Blumenau não pode ir lá. Lá tem a SIDASC de lá, né? É, que cada região tem a sua. Daí, eles... Cada um cuida de um... Acho que é por unidade que eles falam. Então, tem que ser bem específico, assim. O trabalho da SIDASC é um trabalho muito legal. Eles fazem, né? O controle sanitário, controle vegetal e tudo mais. Cuidam da sanidade animal. É muito importante, né? A gente não pode deixar de salientar isso. Porém, os proprietários, eles acabam deixando de lado muitas coisas. Então, quando os animais, eles ficam doentes ou eles precisam ser transportados, a gente não consegue fazer isso porque eles não fazem os cadastros corretos e não regularizam os animais. Isso acontece até mesmo com os bovinos. Então, hoje em dia, ainda tem muita criação por aí tanto de equinos, quanto de bovinos, quanto de ovinos, né? Sim. Que eles não regularizam essa situação. Então, é um pouco complicado porque daí quando a gente precisa... Tá, mas não regulariza ali dentro da... É porque, assim, querendo ou não, o controle ali da SIDASC ele é de número de animais e também de sanidade. Então, por exemplo, se acontece um caso de raiva, se acontece um caso de mormon, se acontece um caso de anemia, esses animais, eles têm o registro lá e eu, como veterinária, que tem o cadastro na SIDASC, eu preciso informá-los do que está acontecendo. Então, quando não tem o cadastro desse animal, eu vou informar de que forma no sistema da SIDASC, entende? Entende. Então, às vezes, por exemplo, acontece casos de os animais estarem doentes e a gente não conseguir lançar no sistema ou algo assim, né? Porque não tem. Só que daí a gente entra em contato com eles. Então, mas é muito importante esses cadastros, né? Porque aí a gente consegue lançar tudo no sistema da SIDASC. Isso tem atualização, né? Esses cadastros? Cada animal que entra, tipo assim, eu tenho dois cavalos, eu tenho que registrar a minha propriedade para aqueles cavalos estarem bem ali. Isso. E mais um registro do próprio animal, né? É que meio que são três passos, assim. Tu registra a propriedade, aí você registra você, que vai estar no seu nome a propriedade, e você registra o animal. Então, cada animal que entra tem que fazer um registro novo, não é, por exemplo, ah, eu tenho um cavalo aqui, eu vou trazer mais três e um registro tá bom. Não, cada animal tem que ter um registro certinho. Porque até mesmo para os exames de anemia e mormo, quem controla isso é a SIDASC. A guia de trânsito animal, quem controla é a SIDASC. Então, a gente precisa lançar todos os exames no sistema deles para que o proprietário consiga fazer a guia de trânsito. É. Isso, na realidade, o Augusto, que é o nosso médico veterinário aqui, também um querido meu, que ele tem me ajudado muito, aqui em Blumenau. Ele já sentou aí, já explicou exatamente como você está falando. De repente, ele já tem uma forma mais técnica, com mais propriedades, e a gente aqui está debatendo o todo, né? O todo, é. Mas ele também falou realmente sobre isso. Daí, o que acontece? Onde está o cavalo? Não é do Nando, não foi registrado, cavalo está numa propriedade registrada, os demais, o outro cavalo que está lá, que ele usa para cavalgada, também está registrado, mas é o nome do tio dele. O soluço? Não tem registro. Não tem registro, ou seja, o soluço não existe. É, não existe. Mas o soluço está aí. É. E a gente precisa muito, muito agora, entrar nessa etapa do registro dele, né? É. Que, assim, está sendo bem dificultoso, porque a pessoa hoje, eu soube hoje pela manhã, ou foi hoje pela manhã, que eu até comentei contigo, que o proprietário lá das terras, está tudo certinho, ele trabalha embarcado, está fora, né? Então, vai ser um outro problema. Agora, o Nando, parece que vai até lá na SIDASC, tentar ali ver se ele consegue, na propriedade dele, que eu não sei se ele tem espaço. como é que é isso? É, essa questão de espaço que eu falei com ele também, que eu não sei como funciona, se talvez, mesmo não sendo o terreno dele, ele consegue registrar ou não. Então, eu falei para ele, sim, ele dá uma ligada antes de ir até lá, e se informar, porque, assim, o endereço ali, onde ele está, é no mesmo terreno da casa dele. É o mesmo terreno, isso. Então, às vezes, ele consegue registrar pelo endereço dele mesmo, ao invés de pelo nome do tio, ou algo assim, né? Entendi, entendi. Até porque o cavalo é do Nando, né? Assim, não é dos tios, então, teria que ser no nome dele ou dos pais, né? Não sei se ele é de maior ou não. Aí, a gente vai começar a guardar toda essa parte burocrática, que é aí onde a gente estava falando, que tu falou ali no início, porque tem muita gente que daí para ali, é por isso que essa zoonose, ela vem se desencadeando cada vez mais, porque muitos pulam toda essa etapa, vão lá, botam o cavalo dentro de uma carretinha, e a gente sabe o quão isso é difícil para o animal, para a pessoa que vai acolher, e para uma situação assim, como foi o que fizeram ali com ele lá atrás, não foram, né? Mas é porque o Nando queria, porque queria, tirá-lo, porque ele ia ser eutanasiado, e ele com aquela compaixão toda, não vou deixar, não vou deixar e tal, e acabou trazendo ele, mas assim... Trouxe de qualquer jeito mesmo e trouxe. É, isso é bem preocupante, mas agora a gente vai começar a fazer a coisa certa para o soluço, porque a gente precisa trazer ele para o Blumenau, vamos colocar ele aqui no passo aqui em Blumenau, e dali vamos começar, né? Aí é o tratamento dele, pelo menos para tentar dar uma qualidade de vida melhor que ele tem, porque ele se vira muito bem, ele anda por tudo e tal. Ele responde lá, o Nando inclusive assoviou para ele, ele vinha quando... Ele vinha, ele vem muito por você. Eu me apaixonei por ele, ele é muito querido. Ele, apesar das dificuldades dele, assim, ele é bem receptivo, ele é bem receptivo, ele não é um cavalo assustado, né? Então, isso é muito legal. É, e tem ali uma foto que eu amei muito, ali onde tu disse que tu estava coçando ali, ele fez isso comigo também, aí, gente, ele parece um cachorro, vocês não têm noção, aí ele começa com a cabeça assim, para dar uma... Ele faz... E faz carenta e tudo. Aham. Ele... Ele até tem uma ali, uma foto dela que parece que ele está com a cara ruim, assim, que nada, é aquela foto onde ele está empurrando... Aqui, ali, ó. Como se fosse um alívio, assim. Aham, aham, que ele sente coceira e ela estava limpando ali. E ele foi, 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 meu, ele é muito querido. Ele é muito querido. E, e assim, tem muitos soluços por aí que a gente sabe que estão passando por isso também, e é difícil a gente conseguir ajudar a todos, né? Mas eu acho que um pouquinho mais de conscientização, né? Pessoal, para esse tipo de problema, a gente também, aliás, como eu falei, são tantos soluços por aí. Nós tivemos um caso também em Penha, em Penha, em Navegantes, de uma égua que veio a óbito, né? Que aquilo, ao meu ver, caracteriza maus tratos, sim. Só que daí, tivemos ali um, não um laudo, mas um veterinário que atendeu dizendo que não. Eu sei que as protetoras lá de Penha, elas estão muito revoltadas comigo, aliás, estão revoltadas com o planeta, comigo não, enfim, mas é com o planeta, pelo fato disso ter acontecido. E a gente não sabe que ela está, bom, ela estava num passo, a caída e tal, chegou para mim, pedi de ajuda. Eu fui até lá, já tinha rebocado ela, mas daí o próprio órgão responsável já estava cuidando de tudo, está cuidando de tudo e tal, mas parece que não deram maus tratos, aquela situação, pelo fato dela ter mais de idade e tal, só que hoje ainda conversando, hoje não, ontem ainda conversando com uma das protetoras de lá, a Michelle, a Michelle passou umas fotos de cavalos também com 25 anos e com uma escória corporal boa, assim, né, e já o caso ali, ela estava no pasto, caída, está definhando, assim, então, ah, não é maus tratos porque é pela idade, será que isso é possível? Porque, meu Deus, ela mostrou um cavalo ali de 28 anos e outro de 25, bem. É que assim, tudo depende muito de quais foram os cuidados durante a vida do animal, para o que o animal era usado, se ele era bem alimentado, então, muitas coisas fazem com que a vida, né, e a qualidade de vida existam ou não na vida dos cavalos. Então, assim, cavalos que são muito judiados, que são muito aproveitados no sentido carroça, no sentido montar até não poder mais, no sentido, sei lá, não sei se hoje existe isso, mas antigamente as pessoas usavam até para arar a terra, como faziam com bovinas, então, assim, hoje em dia tem máquina para tudo, mas vai saber, a gente não, eu não sei exatamente o caso dessa égua, né, mas eu acho que assim, só pela idade, não é algo que, por exemplo, assim, ah, o cavalo está velho, ele vai definhar porque ele está velho, não, eu acredito que são condições e coisas que aconteceram ali, ela ter caído, talvez, há quanto tempo ela está caída também, é, aí já tem aquela situação que diz que o cavalo não pode ficar mais três horas na mesma posição, ele tem que procurar se virar, sim, tem que sempre virar decúbito, né, trocado de decúbito de um lado para o outro, para não lesionar musculatura, para eles não atrofiarem, então, a movimentação também, o sistema gastrointestinal dos equinos, que é muito importante, às vezes, por eles estarem na posição errada, que eles não ficam em decúbito, eles não ficam deitados por muito tempo, a posição correta de um cavalo é estar de pé, então, o trânsito intestinal ali pode não estar funcionando normalmente, pode até gerar uma cólica, por exemplo, em equinos é muito comum ter cólica, cólica, né, porque é a maioria que vem a óbito, né, é, e daí, cólica mata, né, então, assim, todo aquele... cólica para cavalo, mata, mata, é, e tudo aquilo que, por exemplo, assim, ah, começou pequeno, se começa pequeno, gente, procura atendimento, procura ajuda, sabe, se você não consegue pagar, procura ajuda, conversa com o veterinário, pô, eu não consigo, é, eu tenho certeza que o veterinário não vai te negar atendimento, pelo menos, assim, acredito que os veterinários, né, é, mas nós temos muito que hoje não fazem por amor, fazem por valor, só que é uma profissão que para entrar precisa de amor, muito amor, eu acredito que sim, a veterinária precisa sim sobreviver, precisa sim pagar suas contas, comer, fazer tudo igual a qualquer ser humano, mas assim, eu vejo por mim, eu não, por exemplo, eu não deixaria um animal passando necessidade se eu tivesse a oportunidade de ajudar, eu não fecharia meu olho se eu passasse por um cavalo com mias e com a orelha caindo, eu não faria isso, entendeu? Então, eu vejo por mim, eu dou a minha opinião por mim, então assim, se alguém chegar para mim e pedir ajuda, por exemplo, ah, eu tenho 50 reais, mas eu quero ajudar esse animal, tu consegue me ajudar de algum jeito, a gente conseguiu... Foi que foi o que aconteceu, não foi 50 reais, mas foi o que aconteceu, eu e você, foi mais ou menos isso. Foi uma conversa mais ou menos assim. Então, existem protetoras hoje em dia, existe internet hoje em dia, existe vaquinho hoje em dia, então tudo... Só não pede ajuda quem não quer. É, tudo mais facilitado, eu acho que muitos casos aí das coisas que acontecem com os animais, que chega a situações assim, que são até escandalizantes, é porque o pessoal larga de mão. Ah, quebrou... Se omite muitas vezes, né, não... Ah, tem um corte ali, ah, deixa o corte ali, não vai acontecer nada. Deixa ali, aí vai, vai, o animal tem acesso à rua, vai mosca ali, ferida, não, 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 e às vezes perde membro, perde orelha, perde rabo, perde parte da cabeça, porque deu uma mise, que é uma coisa que assim, se você pega no começo, é simples de resolver, entendeu? Simples. Meu Deus, muito simples, a gente lida com isso, eu lido com isso a minha vida inteira, com cachorros geralmente, né, que é o meu forte, realmente é cachorro, gato, mas cavalo, eu começo a me envolver, eu estou me envolvendo uns anos para cá, assim, de três anos para cá, quando houve um resgate da dona, que é uma égua também, que estava a pata ali horrível, aí o Augusto até foi comigo para me dar o Augusto da cidade, para me dar um apoio, que eu tive que transportar lá para Guaramirim também, lá para o doutor Gabriel, né, que é aquele hospital referência de Quínos, Luiz Leig, e na época eu lembro assim, eu já falei isso no programa passado, e vou falar agora para ti, que talvez eu não tenha comentado, quando eu cheguei lá com a égua, pensei, poxa, eu olhei, me maravilhei com aquela situação daquele hospital, porque, meu Deus, aquele é um Ares, é incrível lá, é muito lindo, é cinco estrelas, se tivesse dez, era dez estrelas, né, é muito lindo, pessoal assim, ó, meu, é sensacional, o doutor Gabriel também, pelo amor de Deus, né, então, aí depois eu vim para casa, eu imaginei, porra, um cavalo, tu gasta aí rapidinho, brincando, dependendo da situação, três mil, dois mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, como eu já gastei, para deixar aquele cavalo vivo, aquele cachorro, e deu super certo, né, aí eu penso, meu Deus, um cavalo, eu estava pronta para vender meu carro, o que que vai acontecer, meu Deus, assim, eu me apavorei, né, depois, em casa já, né, pensando, isso também, tirando aquela situação que eu cheguei, com aquela ênfase, contando para o meu marido, o resgate do cavalo, e tal, e tal, e eu com tantos cães em casa, e contando, meu, era o meu primeiro resgate de cavalo, aquela coisa toda e tal, e aquilo ia dar certo, e o hospital era maravilhoso, e não sei o que, e ele, quieto, já contei isso no programa passado, falo, agora eu falo para ti, aí, eu olhei para ele, terminei de falar, e eu, bem, pulando igual pipoca, empolgada, aí eu disse, tá, mas não vai falar nada, ele disse, eu vou, ele disse, parabéns, ele disse, parabéns, agora tu é uma, feliz proprietária de um cavalo, onde é que a gente vai botar esse bicho? Precisa parar, você vai pensar? Porque ela vai sair de lá, do jeito que tu estás falando, eles vão conseguir deixar ela, vai ficar bem, e aí? Ah, eu vou dar um jeito, mas preocupada, ali já foi uma outra preocupação, e graças a Deus, deu super certo, hoje ela está no sítio, lá do sogro do meu filho, meu, assim, deu super certo, mas aí eu penso, meu, e se não fosse ele lá, o Gilson lá, para acolher ela, né? Só que daí, aí tem aquele porém, pô, vou gastar um monte, gente, eu não gastei, assim, meu, um terço, do que eu gastei já com cachorro, gastei isso aqui, ó, e olha que eu fiz coisa nessa égua, porque daí vem uma situação, que até que aconteceu, que ocasionou o óbito dessa égua, agora, que também a gente acha que, foi meio que parecido, tem a situação dos dentes, né? que eu não sabia, que o equíno tem que ser serrado os dentes de trás, de quanto, quanto tempo? Ah, de seis em seis meses, depende da idade, mais ou menos, assim, deles, mas tem que sempre fazer um monitoramento, né? Com o dentista e tal. É, porque, aí, lá o doutor Gabriel me disse, né, Angela, ela está comendo toda atravessada, por quê? Porque os dentes, olha, nunca tinha ouvido falar, é, os dentes do cavalo atrás, ele nasce, mas ele não para de nascer, ele não para de crescer. Não para de crescer? É, não para de nascer, não para de crescer? E o problema maior, é que ele cresce assim, ó, ele vem tudo em pontas, aí, onde que tu passa, tu vê um animal masturando? Porque aquilo já, já deu problema, aí começa a bochecha, para lá dentro ali, aquela parte toda. É, gera lesão nas bochechas, machuca muito, Eles jogam muita comida fora também, porque na mastigação vai muito, opa, na mastigação vai muita comida fora, né? Então, é bem ruim, também eles não conseguem se alimentar direito, isso aí gera desnutrição, aí gera uma, e daí vai uma cascata de coisas, né? É, é o que a gente acha até que aconteceu, né? Porque, eu acho, mas a, diz a Michelle, a nossa pretentora lá de penha, de navegantes, perdão, quer até mandar um beijo para ti, Michelle, a Michelle, ela disse, não, eu conversei com o veterinário, ele disse, que problema dela maior, para ela chegar àquele ponto ali, foi os dentes. Até então, eu fui conversar com o pessoal, realmente, ali, os tutores e tal, o pessoal que estava mais envolvido com o cavalo, teve alguém ali, da família, que também me falou, olha, eu nem sabia disso, ela disse, pois é, aí, eu também não sabia disso, mas, a diferença é que eu não lido com o cavalo, e eles lidam já há muito tempo, então, tem isso. Aí, o que aconteceu lá com a dona? Aí, nessa égua que eu resgatei, aí, o Dr. Luiz disse, olha, vamos fazer, o Dr. Gabriel disse, vamos fazer a parte dos dentes e tal, meu, aí eu disse, meu, a parte dos dentes de um cavalo, meu Deus, eu pensei, meu, se precisa fazer, né, Dr., tem a necessidade, sim, ele disse, mais urgente, vamos fazer, aí, ele tirou, fez um raio-x, uma panorâmica da boca, tal, e ele passou para mim, meu, eu me assustei, tá, ele explicou certinho, ele passou tudo pelo atos, assim, mas, a explicação dele, e olhando aquela panorâmica dela, me apavorei, realmente, e, meu, isso fez muita diferença, ele serrou os dentes e tal, tal, eu sei que depois, assim, ó, meu, eu fui casquilhado, é, ela tinha uma lesão na pata, muito grande, que a pata dela podia ficar, quebrar a canela deles, é fina, né, que estava numa casca ali no osso, sabe, meu Deus, ele conseguiu recuperar tudo aquilo ali, aquela lesão toda, é, muita gente aqui me acompanhou nas redes sociais, que eu postava muita foto da recuperação dela e tal, e, ela estava com uma escória corporal bem baixa, e ela estava, foi feito todos os exames, todos eles deram negativos, meu, foi feito muito ultrassom, muito raio-x, muita coisa, e deu tudo certo na vida da dona, sabe, e, e foi feito muito, precisou muito daquela clínica, muito, muito trabalho, e eu precisei deixá-la muito tempo lá, e eu vou te falar, foi tão barato, não é que foi tão barato, não chegou perto do que a gente já gastou na época, isso também, se bem que já fazem três anos, mas deu mil e pouco, mil e setecentos, mil e oitocentos, gente, se bem, é, lógico, ele também ajudou, que eu sou protetora, a égua jovinha e tal, né, do Gabriel, ajuda daqui, ajuda daqui, é, daí eu pedi uma ajuda daqui, uma ajuda de lá também, e custou isso ali, sabe, então, aí eu pergunto, quem realmente tem o equino em casa e gosta, por que deixar chegar? Será que eles não têm essa informação? Eles vão lá, compram o cavalo e acham que, ah, daí tá, porque se é um porte grande e tal, meu Deus, quanto é que eu vou gastar? E deixa o cavalo ali definhando daquele jeito. eu, na verdade, eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, às vezes tem, pasmem ainda, tem gente que, que acha que um cavalo vai começar a mato, a vida inteira. Então, tipo assim, que vai, tu vai soltar o cavalo num pasto, é aquilo ali que ele vai comer, e não se atenta a outros detalhes, então assim, eu acho que hoje em dia, não digo os mais velhos, que eles não têm acesso à informação, e às vezes não sabem acessar a internet, por exemplo, mas pessoas mais novas, eu acho que assim, a informação é tão fácil, sabe, poxa, dá uma pesquisada ali, ah, o bicho tá comias, e o que que eu faço? Às vezes a gente vai, diz lá, compra um, um spray prata, um incidental, e passa ali, às vezes, na tua pesquisa ali, tu vai conseguir ajudar o bicho, tu não vai conseguir, não vai deixar chegar num ponto, mais grave. Então, mas aí eu te digo assim, ó, o caso da Ego ali, que aconteceu essa semana, em, semana passada, em Navegantes, é um mix de tudo, ali é uma, é uma pessoa que realmente é o tutor, né, o tutor, classe dela ali, ele tem uma, é um senhor que já queria cavalo há muitos anos, ele já tem uma cultura na cabeça, né, mas aí ele tem pessoas jovens da família, filhos, né, que inclusive estavam muito ligados ali ao animal, aí, aí então a gente, vamos levar isso adiante, o que tu acabou de falar, vamos tirar isso de, de, de base. Hoje, se tem uma pessoa, existe sim a pessoa que ainda tem essa mente fechada, tem essa cultura de chegar e largar o cavalo no pasto, eu acho que basta, mas não é assim. Só que tem a família dessa pessoa que convive no dia a dia, que daí possa fazer isso que tu acabou de falar, entendeu? É muito simples, né? É, eu acho que, ó, as pessoas mais novas, elas, elas têm acesso à informação, sabe? Elas, elas podem procurar, por exemplo, assim, se alguém me manda uma mensagem, tirando alguma dúvida pra mim, eu não vou falar assim, ai, nossa, é, me paga 150 reais pra eu tirar tua dúvida, não. Se a pessoa me manda uma mensagem perguntando, eu posso dar esse remédio aqui, pra um animal, eu vou responder se ela pode ou não, antes do que ela, dê a medicação. Às vezes na clínica isso acontece, eles ligam pra mim, durante o plantão, perguntando se eles podem dar, ibuprofeno, pro gato, entendeu? Então, assim, eu não vou cobrar pra eu falar isso pra pessoa, pra eu orientar a pessoa. Não, você não pode dar ibuprofeno pro gato, porque você vai matar o seu gato. e nem porque são pacientes teus, né? E nem são pacientes mesmo. Ou da clínica, né? Às vezes eles nem foram na clínica ainda. Não. Então, assim, eu acredito que, se a pessoa se importa, se a pessoa se interessa, ela acha um jeito de correr atrás. Eu acho que, na maioria dos casos, é descaso mesmo, assim, as pessoas não têm muita, aquela vontade de ir atrás. Não tem. Então, é isso aí que eu penso, sabe? E eu sei que hoje, tanto que o meu pode, é isso aí. É levar essa informação, sabe? É levar esse tipo de informação, porque hoje, de repente, a pessoa que está me ouvindo, ela está de olho em tudo, ela está escutando o que eu, principalmente o que você está falando. Ela não tem um cavalo em casa, mas ela tem um familiar, ela pode visitar, ir para um sítio em final de semana e tal, e chegar lá, o que vai acontecer? Vai dar a se deparar com um animal assim, e de repente ela vai orientar. E é isso o propósito. O propósito do nosso, do programa, do podcast, é esse, é levar informação, levar orientação, por isso que a gente pede, assim, eu sempre tento trazer um mix de tudo, aqui a gente já falou de gato, de cachorro, de cavalo, aqui nós já falamos de leis, de maus tratos, de bom trato, né? Então, a gente já falou de tudo, mas eu, assim, eu acho que eu vou fazer, tentar fazer uma retrospectiva do ano passado, vou começar a trazer esse pessoal de volta, por quê? Para a gente ir batendo naquela tecla, entendeu? Para ver se a gente consegue chegar, se a gente conseguir entrar, já, na casa dessa pessoa, através da emissora, através de um Spotify, que vai, que o nosso programa também, pode, vai para Facebook, YouTube, Spotify, hoje o pessoal vai muito no YouTube, eu tenho o meu sogro, que não sai do YouTube, ele está, ele está antenado em tudo, porque a dúvida dele, ele vai procurar alguma coisa lá, um vídeo no YouTube, um vídeo no YouTube, um explicativo de tal situação, de repente, por uma coisa, assim, que até do próprio veículo dele, sei lá, ele vai lá procurar, entendeu? Antes dele sair de casa, para ir no mecânico, porque daí, quando ele chegar no mecânico, ele já sabe que... Mais ou menos, né, assim, é, exato, então, assim, e ela é uma pessoa já de idade, né, uma pessoa mais idosa. É, isso aí volta naquilo que a gente estava falando, quando a pessoa, ela tem ali a força de vontade, o interesse, ela vai atrás, independente da idade, independente de tudo, tira a dúvida antes, né, de fazer algo errado, por exemplo. Pois é, então... Aí, mas aí eu te pergunto, por que que deixar o animal chegar naquela situação, né? Essa situação aqui do Soluço, ele foi perdendo a visão, e ele, para aquele tutor, ele foi um descarte, ele foi descartado, né, não estava nem aí com ele. E o Nando, com aquela compaixão toda, ah, eu não vou deixar ele estar nausear, porque não sei o que, ele está bem, eu vou tentar dar uma qualidade de vida para ele, mas, coitado, ele também, assim, né, ele já tem uns problemas dele, ele tem, ele agora também está sem trabalhar, desempregado, por isso que ele procurou ajuda, ele disse, Dona Ângela, ele disse, por favor, ajuda o cavalo, e tal, e tal, aí nesse meio todo, a gente foi, conhece pessoas boas, como a Suellen, e traz para cá também para conversar, porque eu tinha uma determinada, são duas pessoas para trazer hoje, né, mas aí eu disse, não, eu estava assim, numa empolgação com a Suellen, eu estou numa empolgação com o trabalho dela, e assim, não é tanto pelo trabalho, né, mas é, é assim, pelo teu coração, entendesse, a tua compaixão também com os bichos, ela, meu, ela foi assim, ela foi assim, de uma, ela foi, sei lá, de uma humanidade, assim, ela foi tão humanista ali naquela hora, ela foi tão, ela foi tão, ela abraçou a minha causa, que não tinha nada a ver com ela, ela estava ali para trabalhar, tu estava ali para trabalhar, mas, não, Angela, que ela está de Blumenau para ela, de Blumenau para lá, é um custo maior, aí lá eu consegui um custo tal, que eu já achava alto, mas ela disse, não, não vou te cobrar isso, vamos fazer assim, 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 vou lá, faço esse exame para ti, deu boa, eu, eu disse, não, eu disse, tem que ser ela, semana que vem, tu vai, eu ainda te falei, né, tu vai comigo sim, no programa, a gente vai, não quero saber, tu vai sim, é, tu vai sim, eu intimei, né, na realidade, e ela toda nervosa, ai, será, vai, 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 mas o podcast é isso, é a gente conversar sobre tudo que a gente já conversou, e mais um pouco, só que agora a gente está conversando diferente, nós estamos levando esse problema, né, para as casas, entender, se fazendo com que eles, repense, quem tem essa dificuldade hoje, que a gente teve ali atrás, com o Soluço, e eu com os demais, que leve esse, é, essa, essa informação para dentro de casa, né, que tenha a mente mais aberta, para realmente procurar, como ela disse, procurar ajuda, meu, não custa, né, para que deixar o animal chegar assim, a esse ponto, e, e hoje, a nossa dificuldade maior também, é a conscientização, no geral, tanto, grande porte, como pequeno porte, porque são os gatos, os cães, que a gente fez tanta maldade acontecendo, né, eu não sei, se tu já, já viu alguma coisa, que, que te de fato, deixou indignada, por uma situação que chegou a ti, e tal, porque a mim, é todo dia, imagina, né, né, teve um caso de um cachorrinho, que ele foi encontrado, assim, sabe aquelas estradas de terra, assim, que vai para sítio, coisa assim, abandonaram o cachorro ali, é, abandonaram ele ali, com o Míase, só que, só que, a Míase, era muito horrível, assim, na cabeça inteira, orelha, tudo, sabe, e a moça, eu, se eu não me engano, ainda era feriado, eu acho que era próximo do Natal, do ano passado, a moça estava indo para o almoço, de Natal, e eu estava de plantão, durante aquele dia, na clínica, e, ela encontrou o cachorro, lá, e, ela falou, ela ficou indignada, porque ela não entendeu, como que eles deixaram que o cachorro, ele estava no cantinho da rua, jogado. E é muito rápido também, né, a Míase, né, é muito rápido, a mosca pousou ali, botou o ovo, é um dia, no máximo, já está, e ela vai se proliferando, cada vez mais, come tudo, né, elas se alimentam da pele, do tecido ali, então, não dá para demorar também, estava ali, num nível bem feio, e, no fim, essa moça, que resgatou, ela adotou ele, então, tipo, ele ganhou um irmãozinho, uma irmãzinha, tudo, ficou super bem, e, foi um dos casos, assim, né, que, que me chamou a atenção, porque não era uma Míase normal, uma coisa assim, de localizar, na realidade, já estava, é, já aconteceu comigo também, de, de, o animal perder, também perder a orelha, e o lado todinho, assim, do rosto, assim, né, até na boca, já aconteceu também, mas, aí, para chegar àquele ponto, é super rápido, né, e a Míase, ela pode matar também, né, pode, e tão fácil de cura, a infecção ali, que é gerada, é enorme, então, então, fica, e o animal, assim, ele deixa de se alimentar, porque está com dor, então, uma coisa vai desencadeando a outra, aí causa sepsis, que é a infecção generalizada, e, no fim, o animal acaba havendo óbito, se aquela moça não tivesse encontrado ele, lá na rua, lá, e trazido, né, que o coração, não tivesse sentido no coração, aquilo ali, como várias pessoas podem ter passado ali, e não terem dado atenção também, ela foi a pessoa que viu, e deu atenção, então, às vezes, por uma, um olhar diferente, a gente salva uma vida, sabe, é, é exatamente isso, é um olhar diferente, a gente consegue, é, mudar a vida daquele animal, né, eu acho que, é o que eu sempre falo aqui, a gente nunca tem aquele velho estado, não consegue mudar, salvar todos, mas consegue mudar a vida daquele animal, né, de um a um, a gente vai trabalhando, e vai, só que eu acho que a maior parte, o nosso trabalho, ele tem que ser voltado, realmente, a conscientização, sabe, fazer isso, bater na tecla, e, gente, é assim, 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 inclusive, uma coisa que eu acho mega importante, é, a vacinação. Ah, claro, também é. Hoje em dia, existem muitos casos em que, os tutores compram os animais, eles pagam, vamos chutar, vou dar um exemplo, um golden retriever, custa o que? 2.500 reais, 3.000 reais, chutando ali bem alto, né, mas eu acho que é mais ou menos isso, mas ele não tem 80 reais para pagar uma vacina, entende? Isso aí, meu Deus, isso aí já é. E daí o que acontece, os animais, eles pegam cinomose, os animais, eles pegam parvovirose, e os tutores surtam, porque os animais pegam isso, mas a prevenção é o melhor, a melhor economia que tu vai ter na tua vida. No teu bolso. No teu bolso, entendeu? Então, se você faz a vacinação correta, se você alimenta o animal da forma correta, se você faz o básico de que... De forma correta, o básico. O básico, é o básico, se você vai adotar um animal, você tem que saber que você tem que vacinar, que você tem que comprar a ração boa, você tem que ter condição de manter aquele animal. Então, o básico, na maioria das vezes, salva muitas vidas. Já aconteceu casos dos animais, filhotes aí de um mês e meio, está com parvovirose, por exemplo. E assim, é muito novo, um mês e meio. É muito novo. E o animal vem a óbito, porque, às vezes, é por uma bobiça. Outras coisas também, quando você pega um filhote, e ele não é vacinado, você não pode simplesmente pegar esse filhote e ir para um parque, onde tem outros cães, colocar esse cachorro no chão, na rua, para passear. Faz o protocolo da vacina. Exatamente, sair de casa com o animal. Não pode. Só depois da última dose de vacina, e daí, 15 dias, daí você passeia. Porque senão, nada deu certo. Então, a minha mãe, eu doei uma filhote para ela, eu disse, olha, a primeira vacina está o dia, segunda depois, tal, mas como eu moro em apartamento, ela disse, meu Deus, eu estou alucinada para dar uma volta com a Lupita, tirar a lua de dentro para levar. Ela disse, pelo amor de Deus, não, não, não. Aí, eu acho que, eu botei tanto terror na mente dela, que ela passava os dias assim, olha, já vai dar a terceira dose, mas eu acho que ela não está pronta para ir para a rua. Ela já estava traumatizada. Então, vamos esperar a terceira dose. Aí, foi a última dose, daqui a lá do primeiro ano de vida, que são três, que a gente sabe, depois é uma por ano, pelo amor de Deus, super barato, teu bolso, eu digo, aquilo que pode ocasionar lá na frente, se não for, tirar daqueles 80, 90, 100 reais que seja a vacina. Aí, passou a dose e tal, aí, eu liguei para ela, eu disse, mãe, já pode dar uma volta calopita, né, já faz mais uma semana, vocês já estão saindo com ela. Ah, eu acho melhor esperar mais um pouquinho. Ela tomou, é, tu não disse que é 21 dias para a vacina começar a fazer efeito, ou vou esperar? A cachorra lá, com quatro meses, eles não tinham tirado a cachorra ainda de dentro daquele apartamento. Eu disse, meu Deus, mãe, já deu 30. Será que ela está segura? mas é assim, ó, é porque, como a gente já tem essa informação, só que eu passei essa informação, acho que de uma forma descontrolada para ela, que eu, que eu, assustei, assustei, mas é aquilo que a gente diz, hoje um tratamento de, a sinomose, ela tem tratamento, né, ela tem cura, tem sequelas, a gente sabe, mas ela tem cura, só que hoje, para voltar a vida de um animal com sinomose, é muito caro, gente. É muito caro, é muito desgastante. Desgastante, e no qual tu podia ali, uma vez por ano, fazer a vacina, desse valor, tá imunizado, acabou, não vai pegar, né, dá a vacina, espera ali uns 20 dias para tirar na rua, de novo e vai. Agora, se ele já vem, ele já tem 4, 5 anos que ele já vem recebendo a vacina, tu faz a vacina, ele já tá imunizado, já pode ir para a rua, né? É. Assim, quando não se conhece ali, não se conhece muito sobre o animal que você adota adulto, eu aconselho a, espera ali uns 15 dias, antes de tu vacinar, vê se o animal não tem nada, se ele não, por exemplo, não tá com diarreia, não tá vomitando, se ele tá se alimentando normal, se tá urinando normal, se tiver tudo certo, daí você dá a primeira dose da vacina, aí, tá tudo certo depois. É. Porque, às vezes, assim, se o animal, ele tá doente, você vacina, você abaixa a imunidade, então, aquilo que, às vezes, podia ser uma coisa mais simples, acaba ficando mais grave, porque, né, o animal tá com a imunidade baixa. É igual, como se fosse com a gente, mas quando a gente tá com a imunidade baixa, gripe, tudo se aproveita. por isso que eu acho que, que nós protetores, que a gente resgata, realmente, assim, eu uso um tempo, eu tenho um protocolo, assim, de resgate, né? O pós resgate, a gente resgate, espere um pouco pra vacinar. Eu levo muito isso ao pé da letra, porque eu já, lá atrás, eu só passei por situações ruins, assim, lá atrás, e anos, e anos, e anos, de fazer a vacina, assim que tu tirar das ruas, e já, né? É, pode acontecer. Aí, a gente vem àquele ponto da castração. Também. Meu Deus, se pudesse, se a gente conseguisse tirar o animal da rua e aguardar aquele tempo, né? Quem sabe castrar ele vacinado já, com os protocolos certinhos, mas, às vezes, é muito, né? Tira ele da rua. Eu não faço isso, tirar e já castrar. Eu sempre espero um pouco. Não vacina, o primeiro castro, espera um pouco, mas eu não gosto de tirar ontem e levar hoje pra castrar. Eu sou muito contra isso, sabe? Eu sempre espero. Dá um tempinho ali, né? Até porque a castração, querendo ou não, é ali uma cirurgia em fêmeas, que a gente tem que acessar a cavidade abdominal, então, é um pouco mais invasiva do que em mágica. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, né? Tem que dar um tempinho, que nem eu falo, dá uns 15 dias, se o animal estiver bem, daí você pode sair. Mas, porque a anestesia, ela também baixa a imunidade, né? Assim, a anestesia também. Vai ser feito, ela também vai baixar, e de repente, se o animal tiver alguma patologia, aquilo já vai desencadear uma coisa bem mais grave. É. Às vezes, a recuperação da castração, que é simples, acaba, se torna complicada. E outra coisa também, que é legal falar, é vacina anti-sil. Né? Ai, não me fala isso aí. Tu sabes que nós ainda temos muita gente que... Ai, mas eu... ela nunca pegou cria. Eu vacino? Eu vacino, gente. É um pesadelo. Vacina? É um pesadelo. Vacina não? Ah. É um pesadelo, tá? É um pesadelo. E acontece muito, muito, muito. É porque é mais barato, né? É. Eu tinha uma pessoa ligada que trabalhava comigo na minha casa, né? Uma pessoa muito querida, assim, meu, ela falava tanto da cachorrinha dela. Ai, ela tem seis, cinco, seis. E eu disse, vamos castrar esses cachorros, né? Era dois machos, era tudo feio, vamos castrar. Ah, mas eu... Quando é assim que ela começou a trabalhar lá em casa, né? Ah, não, mas é... Elas nem pegam mais cria, eu já vacinei, já tem seis anos, cinco anos, já vacinei. Eu disse, vacinasse? Como vacinasse? Não, vacinei assim, assim, isso foi bem no início que ela veio. Eu disse, não, mas não pode, vamos fazer assim, 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 não dá mais vacina, vamos, né? Eu vou castrar, tal. Eu vou te falar. A Pintcher tinha... Tinha seis quilos, acho que tinha seis quilos, ou oito, não lembro mais. Eu sei que depois, ela chegou assim, menos de quatro quilos. Quando foi aberto, cavidade, aquilo fez, sabe aquela, aquele desenho animado que tem uma caixinha e de repente tu abre a caixinha, vem aquela cobra, blum, que pula, que te assusta? Mais ou menos isso, tá? Meu Deus, aquilo foi aberto, assim, eu acompanhei e tal, né? De repente, daí tá, foi passada a pinça, tirada e tal, e não vinha, não vinha, abrindo um pouco mais, não vinha, não vinha, né? Daqui a pouco começou a sair, não parava mais sair, aquela, aquela veia ali do útero, né? Porque o útero é um véuzinho, onde ele tem vários veinhas, né? Meu Deus, igual um fio de cabelo da gente. E o que que é a piometra? Piômetra, né? É a infecção uterina, que é gerada por desequilíbrio hormonal, que quando você aplica a vacina, os animais, eles ficam, a vacina anti-sil, no caso, os animais ficam suscetíveis a isso, né? Não só isso, como o tumor de mama também. Sim, e foi pesado, tá? Foi pesada a, ela tinha um quilo e pouco. Gente, sabe aquela mursilha? Fala bem em português, pra vocês terem uma ideia. Aquela mursilha, que era uma veinha assim, ela ficou larga assim, ó. Veio aqui, não parou mais de sair, sabe? De comparação de tamanho, por exemplo, o útero de uma pincher, vai ser dois fósforos assim, fósforos assim, mais ou menos. Então, assim, pra ter crescido daquele tamanho, Não, era muito grande. A gente nunca viu daquilo, tá? Ela, assim, porque quando eu botei a mão nela, que eu fui lá pegar ela pra levar com a castração já marcada, ela toda dura, enorme, assim, e ela dizia, ah, ela tá tão gordinha, gente, ela não era gordinha, ela tá tão inchada, mas tava tão inchada, que assim, ó, eu acho que foi, eu acho não, foi que até a gente conversou, eu, doutor Marcelo, foi na hora, porque aquilo tava prestes a explodir. É, depois que abre, daí, óbito na certa, né? Suelen, meu Deus, então, assim, se eu pudesse, gente, eu juro pra vocês, eu mandava botar no outdoor a foto daquela, piômetro aberto, só pra vocês terem medo de botar, assim, todos os casos da cidade, pra pessoa, ah, ah, se assustar, pra ver o que que é, né? Pra ver o que que é, é aquilo ali, exatamente aquilo ali, e daí tem o tumor de mama também. Tem o tumor de mama também, que é por causa de desequilíbrio hormonal e vacina do cio, né? É, tem alguns casos que as pessoas, né, que os animais, eles, eles têm esses tumores que não são gerados por, por aplicação de vacinas, né? Só que daí é desequilíbrio hormonal e daí é hereditário e tudo mais, né? Mas aí é de cada animal, mas, na maioria das vezes, o que acontece é porque foi aplicada a vacina de cio. É, mas aí é aquela coisa, assim, igual o fumante, né, ele morre com câncer de pulmão, às vezes ele tem, apareceu tumores, tudo quanto é forma, menos no pulmão. É. E ele é fumante. Aí tem aquela pessoa que morre de câncer de pulmão e nunca fumou. Não é fumante, é. É igual aquela, aquela frase, né, que biologia não é matemática, então, assim, exato, não tem como a gente dizer é por isso, é por isso, não. Vários fatores desencadeiam que causam, né, as enfermidades e tudo mais. Mas, ali, a vacina do cio, realmente ela é, ela é propícia a desencadear tal coisa. Isso aí a gente sabe que sim, né. Vacinando, 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 porque a pessoa diz, ah, eu vacino a minha há tanto tempo, nunca dei nada. Calma aí, um animal de pequeno porte, ele vive o que em média há 16, 17 anos, bem tratado, 20, eu tenho animais de mais de 20 anos na casa, né. Muito legal. É, de pequeno porte, assim, idosinhos mesmo, né, como hoje eu ainda estava conversando com um colega meu, eu disse, ah, porque daí eu chamo, ah, Otávio, Otávio, aí minha marido diz assim, eu não sei por que tu chama ele, se ele não escuta mais, né, aí, e realmente, porque já está surdo e tal, só que assim, é, um animal desse, aí tu começa a vacinar, vacinar, ah, ah, não, porque vacina mais 10 anos, só que não vai passar disso, daqui a pouco ele já vem a óbito, ah, morreu, não, morreu porque já tinha 10, 11 anos, gente, 10, 11 anos, ainda não é idade para um animal morrer, um animal de pequeno porte vira óbito, desencadeou alguma coisa ali dentro, e de repente, quem sabe se não foi o seu, né, essa vacina, meu Deus, é, que eu acho que isso aí não é vacina, isso aí é um, é veneninho, é um veneno, né, isso aí não é vacina, assim, eu não sei nem porque que ainda é permitido venda, na verdade, eu acho que devia ser proibido mesmo, é, tem tanta coisa que devia ser proibido, meu Deus, se a gente entrar nesse método, é, é verdade, é, ontem eu estava falando com uma amiga minha, sobre ração, né, tem uma, tem, existe a ração de combate, né, já estou falando a ração de combate, que é aquela ração 18, 16, de nível de proteína, né, eu não sei realmente porque que eles vendem isso, porque a ração de combate, a gente diz combate que é para manter o animal vivo na guerra, porque a guerra é a vida dele, né, a luta é a vida dele, mandar, não tem um animal vivo na luta, na luta diária, que é a vida, então, gente, assim, ó, é tão ruim, a gente, esse tipo de ração, ele traz, aí tu resgata um animal que não estava comendo nem aquilo, nem isso, mas daí, se tu fodar esse tipo de vacina anular temporária, esse tipo de ração, ali tu vai desencadear tanto problema, né, aí às vezes, eu sou uma pessoa que, de vez em quando eu estou na luta, eu estou pedindo a ração, gente, precisa de ração, precisa de ração, precisa de ração para um piribu, precisa de ração para ajudar uma família lá, precisa de ração para mim, muitas vezes, porque não é fácil, né, e daí, assim, eu sei que, meu, daí vem aqueles sacos de ração, meu, gente, aqui lá, eu não desejo para ninguém, tá, eu tenho muita dó, é uma coisa que, por mim, eu acho que não deveria ser vendido, porque desencadeia a doença, uma gastroenterite, meu, é tanta coisa, né, desequilibra totalmente a flora, meu Deus, é, é terrível, no meu ver, aquilo não era, não podia ser vendido, é, outra coisa que entraria nisso, é até o próprio chumbinho, né, porque eu não sei porque que vendem ainda, é, e vende, né, e vende, e vende, a Grupo Aquário vende, que nem você nem disse, a pessoa quer ir lá, vai comprar, pronto, vende, ela não está amostra, é, não está amostra, mas se você pedir, eles vão vender, porque o que eles querem é vender, então, assim, não é todo local, não vamos dizer assim, todo local é irresponsável, é irresponsável, assim, vamos generalizar, não dá para generalizar, mas existem locais sim, e as pessoas sabem, elas sabem qual local que vende, elas vão lá e pedem, e compram. É, então, assim, tem tanta coisa que realmente isso a gente nunca vai conseguir mudar, infelizmente, porque, porque isso é do ser humano, é, do ser humano, é a consciência de cada um, né, eu tenho, eu penso assim, a gente só vai conseguir mudar, quem sabe isso daqui, vamos botar aí, 15 anos, como? Entrando agora, 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 urgente, nas escolas, trabalhando com aquelas crianças, sabe, nosso futuro amanhã, se a gente trabalhar muito, 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 na mente daquela criança, agora, né, lá daqui, uma criança de 10 anos, tu começar a trabalhar muito na mente dela, tu pode ter certeza, daqui a mais 15 anos, ela estaria com 25 anos, de repente, ela estaria casada, vai pegar um animal, mora de aluguel, vai, vai para uma kitnet, mas ela vai pensar, pô, será que eu vou, ela vai pensar 10 vezes antes, quando ela for para uma kitnet, antes dela pegar um animal, adotar, né, ou vai para um apartamento, não, apartamento já é mais seguro, tem mais espaço e tal, mas o que eu vou precisar, tal, ah, um dia vai precisar mudar aquele apartamento, voltar para uma kitnet, ela não vai abandonar, porque ela já, ela nasceu sabendo aquilo, ela já, a gente já plantou aquela compaixão lá atrás, entendeu, então, isso, a coisa começa a mudar daí para frente, sem contar que as crianças chegam em casa, e também já começam a trabalhar na cabeça dos pais, né, sim, a criança leva informação da escola, porque chega feliz contando as coisas, às vezes, sei lá, leva um folheto que ganhou na escola, os pais vão dar uma olhada naquilo, os pais que são atenciosos, vão dar uma olhada naquilo ali, vão ver, ai, que legal, tal, e às vezes eles acabam ensinando os pais, né, é isso aí, mas tá bom, gente, já fui informada ali, que nós estamos aqui nos minutinhos finais, né, vamos, a gente, deixa os vídeos, as fotos, vamos dar mais uma revisada rapidinho, a orelha do soluço, fala aí, Sueli. É, aqui, é nessa orelha dele ali, que teve a lesão da míase, né, e daí, ele já tá bem cicatrizado, já tá tudo certo, é só continuar a passar o spray ali, a hora que fechar, já pode parar. O olhinho do soluço? Os dois olhinhos dele ali, na verdade, pelo que o Nando tinha falado, um dos olhos, né, tava com a lesão, e depois de um, acho que dois, três meses aí atrás, veio o outro. Então, a gente vai ter que investigar certinho, o que que é isso aí, quem sabe até fazer um procedimento, né, algo assim, pra, pra remover essa, essa carne esponjosinha ali, aquele tecido, né, vamos ver, daí como é que ele vai ficar, o importante agora é trazer ele pra cá. o importante é trazer ele pra cá, eu vou precisar muito da ajuda, tá, eu tô pedindo ajuda pra esse cavalo breve, eu vou colocar nas minhas redes sociais, porque, é, gente, eu vou dizer, não é fácil, a gente quer sair ajudando todo mundo, não pode, mas, enfim, o Soluço tá aí, logo, logo ele vai pra minhas redes sociais, lá eu vou postar mais fotinhas dele, a Shale também vai fazer isso pela gente, vai postar também, vai ajudar também, vai ajudar também, e é isso aí. Então, a gente vai terminando aqui o nosso podcast de quinta-feira à noite, né, o programa aí favorito das protetoras, que é bem tola aí, mas eu sei que vocês gostam. E é isso, a gente pretende trazer os fotos do Soluço e vídeos aqui novamente, vou trazer a Shale aqui novamente, já com uma condição melhor ali com o Soluço, já aqui em Blumenau, que a gente precisa trazer ele pra cá, muito pensamento positivo aí, pra dar tudo certo nessa burocracia toda, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e é isso aí, pessoal, tá, um grande beijo pra todos que estão nos assistindo, uma boa noite de quinta, não esquecendo que o nosso podcast está no Spotify, no Facebook, nas redes sociais, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube também, tá, e também TV, emissora TV Galega, é isso, então aí, vamos fechar, até quinta, gente, obrigada, Sueli, obrigada novamente por ter vindo aqui, obrigada pela ajuda que tu está nos dando, né, te agradeço, em nome do Soluço também, eu que agradeço, né, oportunidade, todo mundo que está assistindo a gente também, se vocês precisarem de orientação, de ajuda a qualquer coisa, não hesitem, pedir meu contato pra Angela, ou talvez, não sei se vocês vão deixar meu contato, deixamos teu contato, isso, mas daí vocês podem falar comigo, tá tudo certo, a gente se ajuda, olha aí, gente, e é isso, muito obrigada pela oportunidade, né, Angela, e que a gente possa aí continuar nessa amizade, ajudando os animais da forma que a gente pode, e é isso aí pessoal, uma boa noite de quinta. E aí